Senhor, eis aqui o Teu povo, que vem orar Teu percão. Percante o nosso pecado, porém é maior o Teu coração. Senhor, eis aqui o Teu povo, que vem orar Teu percão. Percante o nosso pecado, porém é maior o Teu coração. Sabendo que a cor de Ti está Teu loucador, que assim me derrubar de Ti, com a paz e Teu amor, também nos colocamos ao lado do final, buscar no Teu portão, a graça do percão. Senhor, eis aqui o Teu povo, que vem orar Teu percão. Percante o nosso pecado, porém é maior o Teu coração. Senhor, eis aqui o Teu povo, que vem orar Teu percão. Percante o nosso pecado, porém é maior o Teu coração. Senhor, eis aqui o Teu povo, que vem orar Teu percão. Senhor, eis aqui o Teu povo, que vem orar Teu percão. Percante o nosso pecado, porém é maior o Teu coração. Senhor, eis aqui o Teu povo, que vem orar Teu percão. Percante o nosso pecado, porém é maior o Teu coração. Percante o nosso pecado, porém é maior o Teu coração. É grande o nosso pecado, porém é maior o teu coração Senhor, és aqui o teu povo que vem e morará teu pecado É grande o nosso pecado, porém é maior o teu coração E vive em Mataneta a nossa própria fé Jorando nossas penas diante dos teus pés Também nos desejamos o nosso amor te dar Porque só no acabou, nos pode libertar Em nome do Pai